Salve os imigrantes que aqui chegaram Trazendo paz e amor Este chão destravaram Com as bênçãos do Senhor Salve, salve, cidade amiga E o seu povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil Salve, salve, cidade amiga E o seu povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil Um passado de lutas e glórias O teu nome enobrece E o lugar conquistaste na história E o teu povo enaltece Salve, salve, cidade amiga E o seu povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil Salve, salve, cidade amiga E o seu povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil E graças a sua gente E graças a sua gente Incessante em seu lado O calço imponente Cresce autos, mais sem paz Salve, salve, cidade amiga E o seu povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil Salve, salve, cidade amiga E o seu povo varonil Com calço, terra paulista Orgulho para o Brasil Orgulho para o Brasil